Acho que esta expedição é um bom início de um passeio, que pode ficar para 20 anos, não sei, até que a gente vai ser muito velho. Tem tantas coisas para fazer na Amazônia, acho que é o início de um intercâmbio entre o Brasil e o Canadá. Com este barco, tem tantas possibilidades, tem tantas comunidades aqui que precisam de tantas coisas e a gente queria ajudar de diversos jeitos, acho que juntos podemos colocar as forças juntos e fazer grandes coisas, não sei. Eu concordo. Realmente o Simon e a Ecomares e o grupo de jovens que vieram mostraram para nós, do Navegar Amazônia, que nós chegamos num nível de atuação na Amazônia que... Amazônia